O que para eles era a família? A SHIELD é a minha vida. Já não existe mais. Ele tá mudado. Todos nós. E na segunda temporada de Agentes da SHIELD, Bill Colson precisa reunir uma nova equipe para reconstruir o som. Do Zé. Nós salvamos filhos. Temos soldados dispostos aos artifícios, mas precisamos de armas. Eles não têm ideia de com o que eles estão lidando. A Hydra só pensa em uma coisa. Dominar o mundo. Segunda. Depois do programa do jogo, tem quem confiar. Quanto todos podem ser o inimigo. Próximo por isso. Esse é um momento decisivo.